É a expressão de uma raça, é a expressão de uma raça, é a expressão de uma raça do povo da massa da população. Fomos fundados no ano de 2011, na data 7 de maio. Os fundadores são os presidentes Mestre Pé de Vento e Mestre Cleito. Atualmente, o presidente interino da família de capoeira expressão de uma raça é o Mestre Pé de Vento. A população então vem... Nossa família de capoeira fundamenta-se na necessidade de crianças, jovens e adultos praticarem atividades recreativas de qualquer natureza. Seja brincando, ouvindo histórias, casos e simplesmente dia após dia treinando a nossa arte que tanto nos encanta. Aprendemos dentro dela a musicalidades, cantigas e desenvolvemos um jogo em comunidade dentro das rodas de capoeira. É a expressão de uma raça, é a expressão de uma raça, é a expressão de uma raça... E o processo de educação desses alunos é também de grande importância, pois se cria um referencial ético e moral. Temos como objetivo prosperar a nossa arte, com aulas de capoeira, com palestras sobre as nossas origens, a nossa história, ou seja, a história do Brasil. Desenvolvemos também como objetivo cantos e rimas, readequação social, o desenvolvimento psicomotor, os jogos em grupos e temos muitas orientações gerais para diversas atividades, tais como o folclore, as acrobacias e muito mais. Temos como público-alvo um destino a todas as idades, desde os bebezinhos, as criancinhas, jovens, adolescentes, os adultos e a terceira idade, os idosos. Buscamos também sempre a expansão do nosso trabalho, com o objetivo de prosperar. Desde o surgimento da fundação da nossa família de capoeira, no município de Guarulhos, em 2011, rapidamente expandimos pelo estado de São Paulo, na zona leste. Então, atualmente, estamos localizados no Jardim Castelo, na Vila Cisper, no Jardim Helena, em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, no Ponte Alta, além dos trabalhos nas regiões, nas Escolinhas do Quêmio e em Itaim Paulista. Buscamos sempre expandir de uma forma que a nossa arte cresça com integridade e prosperidade. Estamos também atravessando continentes. Atualmente, estamos em Moçambique, na África. Fiquemos agora com alguns momentos desta família unida de capoeira, expressão de uma raça. Um grande axé e um grande abraço a todos. A mata do povo, a mata da população, então vem, expressão de uma raça. A mata do povo, a mata do povo, a mata da população, então vem, expressão de uma raça. Música Música